Meu nome é Diogo, eu sou da turma do Acelera, tenho 16 anos. O Acelera pra mim foi uma oportunidade muito boa, né, que a escola Paul Harris me ofereceu e eu tentei agarrar com todas as forças essa oportunidade. O coronavírus, infelizmente, atrapalhou, a gente não pôde seguir com as nossas aulas pessoalmente, né, mas mesmo assim os professores deram um jeitinho de nos oferecer um conteúdo muito bom também, me dedicando bastante, o Sr. Ernesto sempre me ajudando, né, eu converso com ele pelo celular, a Sra. Vive também, junto com a Sra. Renata e a Sra. Sandra, o Sr. Thiago também. Então, foi muito bom, né, ter participado do Acelera e, pra mim, foi uma oportunidade muito boa. Então, eu agradeço a todos os professores envolvidos, ao diretor Ademir. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Explicando como foi o Acelera no ano de 2020. Primeiramente, foi um ano de grande diferença, né, esse ano aconteceu essa história do Covid, daí a nova reedaptação com os estudos, já a gente tá quase chegando na vida adulta em si, foi muito complicado. Por exemplo, o lado bom do Acelera, que no caso a gente ganhou uma oportunidade que vai mudar a nossa vida, com certeza. Eu, Felipe, eu tenho muita dificuldade em prestar atenção, parar pra fazer alguma coisa, daí depois já me interro com outra coisa. Essa é a parte ruim que eu achei do trabalho. Que, no caso, aquele convívio com os professores, os colegas na escola, fez muita falta pra mim. Até porque daí eu tô trabalhando, daí tem que tirar o tempo pra estudar, daí é complicado. E os professores foram muito bons, porque toda vez que a gente precisar de alguma coisa, precisar saber alguma coisa, eles estavam lá pra ajudar, estavam lá dispostos. Hoje em dia eu sei que sem estudo a gente não é nada, certo? Eu quero agradecer a muitos professores que o trabalho de vocês é maravilhoso. E, enfim, foi muito legal, muito legal. Muito obrigado. Oi, meu nome é Sérgio e eu sou da Turma do Acelera. Meu nome é Cassandra. Me senti bem fazendo parte da Turma do Acelera, porque eu soube que eu vou conseguir me formar esse ano. E os professores são muito queridos, ajudam bastante, gente. Eu fiquei feliz também, porque eu tava bem atrasada na série, e esse ano eu vou conseguir me formar, e os professores são muito queridos, eles estão sempre ajudando a gente, pelo aplicativo, e é isso. Eu queria dizer que participar do Acelera esse ano pra mim foi uma coisa muito boa, diferente, pessoal, diferente, a turma, o jeito que é tudo, sabe? Fizeram parte desse meu ano no Acelera, foi muito bom com vocês, e eu gostei muito de participar do Acelera, vou sentir muita saudade. Eu achei muito bom a oportunidade que os professores me deram de participar da Turma do Acelera, por causa que assim eu consegui recuperar todos os anos que eu tinha perdido. O que eu tenho pra falar sobre a Turma do Acelera foi uma turma muito boa mesmo, inclusive os professores. O que eu tenho pra dizer, a única coisa só que eu tenho pra dizer foi uma turma muito boa. Foi, tipo, o negócio da aula online, gostei bastante, mas só que, tipo, eu aprendi algumas coisas na aula online. Sendo que, se eu aprendi na aula online, eu acho que eu aprenderia muito mais na aula, na sala de aula, porque eu sou aquele aluno que tem muitas dúvidas, sabe? Muita dificuldade nas coisas. E eu só queria agradecer por estar me formando agora, né? Então, vamos lá. E como tem sido o Acelera da Série esse ano, o senhor, eu acho que foi... No começo, né, quando a gente tinha aula presencial, Achei um negócio diferenciado, né? Mas daí... Mas daí eu... Agora, aí as atividades, daí eu comecei a fazer. Achei um pouquinho da atividade, era um pouquinho difícil, mas... Também eu pedi... Em algumas atividades eu pedi um pouquinho de ajuda dos meus amigos, eles me ajudaram também. E eu acho que é isso. Super legal a relação ali com os professores e alunos. E pra mim é a melhor coisa que me aconteceu, né? Pra me ajudar a passar de ano. Então, um beijo! Senhora, o que eu aprendi com o Acelera, senhora? Foi que... Foi bastante coisa que eu aprendi, né, senhora? Muitas coisas. Posso dizer que eu aprendi mais do que um ano normal, no caso. Um ano no Itá. O Acelera me ajudou bastante. E aí... O Acelera me ajudou bastante. E aí... E aí... E aí... O Acelera me ajudou bastante. O Acelera me ajudou bastante. E aí...